Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje na verdade vai ser um bate-papo da minha vida, o que eu tenho feito, como é que tem sido e é isso, eu tô de joelho no chão porque a janela tá ali, não tá iluminando aqui, como eu não tenho luzes especiais, tem que ser assim, vídeo de joelho, mas eu vou explicar pra vocês como é que tem sido a minha vida, o que eu tenho feito, se eu tenho trabalhado, estudado e como que tá todo o esquema, né? Pra quem não sabe eu me mudei pra cá no dia 20 e poucos, não lembro, foi no meio de novembro na verdade do ano passado e daí eu fiquei aqui em novembro preparando casamento, em dezembro eu me casei e aí quando eu me casei, em janeiro eu comecei a preencher toda a papelada do green card porque muita gente acha que quando você casa com americano você vira cidadão e tô vendo que o meu bronze tá ruim pra caramba, tô tentando espalhar aqui, é, de qualquer forma, muita gente acha que quando você casa com americano você vira cidadão e não é assim na verdade você tem que preencher primeiro a papelada do green card e daí depois você vira, é, depois de muito tempo você vira uma cidadã. Então em janeiro, tava casada, vou fazer da lua de mel e comecei a preencher todo o meu papel de, pro green card. Aí o que acontece, eu preenchi pro green card em janeiro, em fevereiro eu mandei pro governo americano todo o meu papel. O processo de green card leva bastante tempo, né, principalmente agora com o novo governo americano tá levando mais tempo ainda. Então quando eu mandei, gente tá reto esse negócio? Quando eu mandei meu processo em fevereiro eu realmente tava esperando pegar meu green card no final desse ano. Porém, tem um work permit que eles te mandam antes de você receber o green card pra você poder trabalhar, estudar, dirigir, antes de você receber o green card e aí geralmente leva uns três meses. Só que o meu só chegou em agosto, então eu fiquei de janeiro a agosto em casa e muito desse tempo tava frio, né, tava no inverno. Então eu fiquei em casa sem fazer nada, só sentando no sofá. E daí algumas pessoas até devem ter falado, nossa, a Clarissa tá mais gordinha, né? Queridos, fiquem esse tempo todo em casa, sentada, sem fazer nada. É o que vai acontecer com você também. Então, graças a Deus em agosto chegou a minha work permit e aí a primeira coisa que eu fiz na semana que eu recebi foi pegar uma permit pra começar a aprender a dirigir. Então, como eu não aprendi a dirigir no Brasil, eu tô aprendendo a dirigir aqui, né? E daí a segunda coisa que eu fiz foi entrar na faculdade. E como eu não posso dirigir, eu tive que fazer a faculdade online. Então eu tô fazendo duas aulas agora, economia e espanhol. Eu queria ter feito aulas mais, assim, básicas, que é o que você tem que fazer na faculdade. Tipo, matemática, inglês, biologia. Só que pra isso eu tinha que fazer uma prova. E eu peguei, meu cartão chegou uma semana antes de começar as aulas na faculdade. Então eu não tive tempo de fazer a prova e comecei esses dois cursos, essas duas aulas, que eu vou conseguir crédito se eu transferir pra minha faculdade, que eu vou fazer depois. Só que eu não precisava fazer a prova. Aí agora, aqui no período de outono, até dezembro, eu vou fazer uma prova pra ano que vem, em janeiro, começar a fazer esses cursos mais difíceis. Questão da faculdade, eu quero fazer Liberty online. Liberty é uma faculdade cristã, que tem aqui nos Estados Unidos muito boa, em Virginia. Só que a gente não vai se mudar pra Virginia, né? Eu vou fazer online e eu quero pegar meu diploma em psicologia na Liberty. Só que pra isso eu posso fazer algumas aulas na faculdade daqui e, tipo, transferir os créditos pra Liberty. Que aí eu não vou precisar fazer lá e é mais barato fazer aqui, entendeu? Não sei se isso faz muito sentido, mas se você tiver alguma dúvida, me fala pro Instagram, que eu te explico tudo. Daí, só que eu fome. Comecei a faculdade e eu tô procurando por trabalho. Só que não tem como eu trabalhar sem carro, porque não existe trans... Eu acho que é o carro de lixo que passou aqui na rua agora. O barulho, se você ouvia isso. Não, caminhão. Alguém tá se mudando. De qualquer forma. Não tem como eu trabalhar sem carro, porque não existe transporte público aqui onde a gente mora. Quer dizer, existe, mas é péssimo, né? Igual no Brasil, né? Então você tem que ter um carro pra trabalhar. E aí eu não tenho carro, não sei dirigir. Então eu tenho uma permit que me deixa dirigir com alguém que tenha carteira. E aí, então, o Diogo tá me ensinando, só que o Diogo tá trabalhando muito, então vai demorar um pouco pra poder pegar minha carteira. Então, na verdade, isso é um pedido de oração pra... nem sei, acho que é pedido de oração, acho que é paciência. O telefone falou que o negócio tava cheio, né? O storage. Aí eu tive que deletar umas coisas. Eu nem lembro se eu tava falando. E o que eu falei no vídeo anterior? Ah, meu pai, o que eu tava falando no vídeo? Ah, eu acho que é paciência pra eu conseguir arrumar um trabalho aqui ou alguma coisa que eu possa ir andando, né? Mas tem que ser muito perto, porque não tem rua, assim, normal pra você sair andando igual no Brasil, né? Mas, deixa eu ver o que mais. Aí é isso, aí eu tenho ficado em casa, estudando, mas agora o tempo tá melhor, então eu dou uma caminhada e tal. Aí, de vez em quando, eu saio andando por aqui, no bairro, né, que a gente mora. E o Joe, muita gente pergunta, né? E o Joe, o que que tá fazendo? O Joe tá fazendo residência no hospital. O hospital se chama Genesis. Ele gosta muito do hospital. A residência dura três anos. Então, esse é o primeiro ano dele agora. Lembrando que o ano letivo nos Estados Unidos começa em agosto, né? Agosto, julho, então... E termina em maio, né? Maio e junho. Então, isso é uma coisa também. E... Ele tá fazendo residência esse mês e ele tá na emergência, que é muita coisa. Ele sai de casa, tipo, oito e pouca da manhã. E chega, tipo, meia-noite, onze e meia. Então, onze horas. Então, ele tá bem ocupado. Por isso que eu quero poder começar a trabalhar também, né? Pra poder me manter ocupada. Mas deixa eu ver o que mais. É isso. Pra quem... Eu acho que eu já expliquei onde a gente mora, né? A gente mora no meio dos Estados Unidos, num estado chamado Iowa. Em nome da cidade de Davenport. É... A gente mora duas horas e meia de Chicago. Não é uma cidade super grande igual a Chicago, Rio de Janeiro. Mas é, com certeza, maior do que Springfield. Pro pessoal que foi no meu casamento também, Springfield é bem maior que Springfield. É bem melhor que... Eu amo Springfield! Porque a gente é de lá, mas... Mas eu acho que a gente não vai voltar a morar lá, né? Só se Deus quiser. Depois a gente fala que as coisas acontecem, né? Mas se você gostou desses vídeos... Se você gostou desse tipo de vídeo, dá um like e comenta aí que eu faço mais vídeos assim. E... É isso, gente. Espero que seja tudo bem com vocês. Muitos beijos!